Aê, aê, cheguei no baile da Khaled Apaga a luz que agora é rave Apaga tudo, deixa tudo escuro que ela se solta Entendeu? É o DJ Seb que tá no comando do som Rave, caralho É rave na Khaled, vou descer os combão Tá tudo apagado, é festa do neon É baile do DJ Seb, dei um salve na Andrea Então já bolo roche pras mina, joga xereca Ah não, ela reclamou, cuzão Fumou do meu nargas e reclamou que tá forte Fumou do meu nargas e reclamou que tá forte Se me dá a buceta, eu te pago um roche Vai, se me dá a buceta, geral eu te pago um roche É sua opinião, escolhe a essência E depois que fumar tu senta, 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 senta E depois que fumar tu senta, 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 senta E a câmera lenta, senta, 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 senta E as piranha, tá como E as piranha, tá como O Seve tá no toque do som E ela já vem rebolando Rebolando, vem rebolando Vem rebolando Oi, 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 oi Obrigado.